Além de estudar as quatro provas em si do IELTS, você também tem que estudar inglês, porque é uma prova que vai avaliar inglês, é uma prova de proficiência em inglês. Então, você tem que estudar também dentro do seu guia de estudos, da sua rotina de estudos, o seu nível de inglês. E como que você vai começar isso? O que realmente estudar para o seu nível de inglês? Primeira coisa é saber qual é o seu nível de inglês. Para isso, você faz um teste de nivelamento. E aí, eu também tenho que estudar, para desenvolver o nível de inglês pura e simples, é estudar gramática pura e simplesmente e vocabulário. Expandir o seu vocabulário para que você consiga comunicar melhor no que você quer falar. Quando eu falo estudar gramática pura e simplesmente, o que é estudar essa gramática pura e simples? É saber os tempos verbais, aplicá-los e entendê-los. Então, o primeiro tempo verbal de todos é o present, tanto o simple quanto o continuous. Estou dominando o present, está tudo certo, vou começar a explorar o past. Estou dominando o presente e o passado, vou começar a pensar, a falar sobre o future. E aí, no future, existem várias formas, né? O present, continuous, usado para o future, be going to, or will. Vou começar a me aventurar pelos perfects. Também é extremamente importante, e aí, muitas estrelinhas para passive voice, quando a gente fala de mostrar nível de inglês e gramatical range and accuracy no IELTS. Conditionals, o famoso se, if. Então, a gente tem aí a zero, first, second and third, conditional. E aí, modal verbs, que também são muito úteis na hora que a gente está fazendo writings. E aí, modalidades, a gente está fazendo isso. E aí, modalidades, a gente está fazendo isso. E aí, modalidades, a gente está fazendo isso.